Olá pessoal, boa noite! Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos estejam interagindo de uma forma muito harmoniosa com toda essa energia que está em movimentação aqui no planeta. E a gente vem então aqui mais uma vez para a gente fazer as nossas trocas, trazer aqui as conexões que a gente faz. Quem quiser comentar de onde está falando, como está se sentindo, nós temos aqui a Ana Maria de São José dos Campos, temos a Ângela de Jundiaí, temos a Luzia de Santa Tereza, Virajara de Osasco, Palmeira de Portugal, temos a Rio em Recife, a Cristina na Serra da Montiqueira, mas vamos ver aqui a Camila em Peruíbe, a Amália em Los Angeles, a França em São Paulo, sejam todos muito bem-vindos. E já vão comentando aqui com a gente como que vocês estão se sentindo com toda essa energia, com toda essa movimentação. A gente está tendo nos últimos dias, nos últimos momentos, bastante incidência energética, que nós até havíamos comentado sobre essas energias que elas se intensificariam bastante, estão aí. Ontem a gente teve um índice KP, 8, batendo, que é uma alta perturbação geomagnética, tempestade geomagnética aqui no nosso planeta. E a gente comentou em vários momentos que quando a energia, ela adentra, igual um portal, porque um portal é um vórtice, uma entrada de energia, não é só na hora, no momento, que a gente interage, que a gente percebe, mas também esse portal, ele segue por mais uns dias, a atividade energética, ela fica mais uns dias ainda interagindo com a gente, com o planeta também. Por isso que nós estamos observando como que o planeta se comporta, lembrando que hoje é quando essa grande energia até ela chegaria de uma forma maior aqui no planeta. Então nós vamos observando como que isso tudo se desenrola. Bom, a gente colocou o título do vídeo hoje que as linhas de tempo, elas se afunilam rapidamente, a gente está vendo bastante coisa também acontecendo no mundo, embora muitas dessas coisas não estão sendo noticiadas, ou a ênfase não está chegando lá, a gente vê isso também. E a gente comentava sobre toda essa energia do outono, da primavera, lá no hemisfério norte, que a energia, ela se intensificaria. Daí, perguntando aqui, quem se recorda, a gente comentava isso, que conforme ia passando aqui o tempo, os dias, tudo isso se intensificaria. A gente falou que nós deveríamos nos centrar, buscar o centramento, que é a melhor forma de a gente interagir com tudo isso. Também se observa um grande buraco no nosso Sol, onde ele está enviando massa coronal de forma constante aqui para o planeta, e isso também acaba, de alguma forma, impactando energeticamente a gente aqui. Então, a gente comentou sobre o equinócio também. Tem muita gente falando também sobre os eclipses, sobre uma série de movimentações, depois a gente comenta sobre eles. E nós comentamos em alguns momentos que todos que buscam as conexões, que todos que acessam as outras dimensões, eles, né, todos nós que fazemos isso, a gente consegue acessar linhas de tempo. Então, a gente colocou nessa capinha aqui dessa live uma série de probabilidades, e dentro dessas linhas de tempo, que são permitidas aonde se tenha um acesso, elas dependem de uma série de probabilidades para tudo isso ter um andamento, ou seja, para materializar aqui na fisicalidade. Então, a gente poderia dizer que nós fazemos uma observação, uma conexão da energia e das dimensões espirituais. Também a gente tem os reflexos de tudo que acontece aqui no planeta, ou seja, muitas linhas, elas descem, muitas coisas têm um andamento aqui no planeta. A principal linha que a gente comentava era em relação a que nós teríamos um sinal verde para algumas movimentações que o planeta iria fazendo. E dentro disso, a gente sempre diz que quando vai acessar, nós não conseguimos ainda ter uma compreensão de quais seriam exatamente esses eventos ou essas coisas que estariam acontecendo no planeta. A gente fez até uma canalização sobre isso, compartilhou lá no Instagram, e até frisou que a parte mais importante era que todos esses andamentos, eles teriam como objetivo o bem-estar da humanidade, que eles seriam benéficos à humanidade. Lógico, a gente tem ciência aqui que muitas coisas que estão sendo divulgadas por aí, elas trazem, às vezes, a conexão do medo, a conexão de que pode ter muitos problemas, muitas coisas, e nós, inclusive, a gente colocou mais ênfase, foi abordando um pouco mais sobre os flashes solares, dizendo que eles podem, sim, ter alguma conexão, ter alguma interrupção, alguma coisa em todos os meios que a gente tem de comunicação ou alguma coisa nesse enredo todo que a gente tem. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu já fiz essa pergunta para vocês e queria refazer ela aqui, né? Porque quando a gente usa o coração, quando a gente usa a conexão nossa, nós percebemos a energia, nós percebemos as outras dimensões. Quando a gente usa a mente, o racional, a gente percebe aqui o mundo, a fisicalidade aqui onde nós estamos. O que eu queria perguntar novamente, a gente já perguntou, é quando você conecta de uma forma mais interna, quando você busca essa conexão com o coração, com a sua alma, o que você sente? Isso que a gente queria perguntar, o que você sente? O que a sua alma transmite para você? Porque a gente sabe que a alma, ela traz um jeito, um entendimento, uma percepção diferente da energia. Então, essa pergunta eu queria fazer novamente. Aqui, vou aguardar vocês irem me respondendo para daí a gente entrar. Aqui é onde a gente quer chegar, aqui num ponto. As pessoas estão comentando paz, Cristina, paz, né? E quando a gente se conecta com a paz, a gente sabe que está no caminho certo, a gente entende de uma forma correta a energia, a gente percebe muitas coisas. E quando a gente entra na questão coletiva, quando a gente entra num entendimento planetário, o que vocês sentem também? Eu lembro das respostas, porque muitas pessoas, elas comentavam que elas sentiam que alguma coisa estava vindo, alguma coisa elas sentiam, principalmente nesse sentido de que muitas coisas podem mudar na nossa vida, bem com esse enredo que a gente trouxe, sempre para melhor, porque nós estamos aqui vivendo toda essa transição, esse treinamento, mas as pessoas, elas se sentem em paz, em paz. Ó, a Karen está por aí também. Um abraço para você também, Karen. Esperança. São várias coisas que a gente sente quando a gente se conecta com a nossa alma. porém, conversando com a maioria das pessoas, a maioria sente que tem algum movimento, que tem alguma coisa maior sendo codificada, sendo trazida dentro dessas linhas de tempo. E aí a gente busca também a questão dessa canalização que veio há uns dias atrás, que viriam, tinha esse sinal verde para que alguns andamentos, eles tivessem aqui autorização aqui no planeta, e aí a gente vai conectando com o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos com altos índices energéticos, com bastante ejeção de massa coronal, flechas solares bem intensas, uma perturbação bastante grande da nossa magnetosfera aqui, né? A gente usa essa palavra perturbação, mas na verdade é um andamento de energia que a gente entende. Um andamento de energia. E aí aqui, até pegando aqui uns comentários, né? A maioria das pessoas está comentando, não sei o que virá, mas permaneça calma. Perfeito, é a leitura que... A mesma leitura que a gente faz aqui, né? E aí a gente tem, assim, uma noção, a gente tem um entendimento que várias pessoas estão tendo essa mesma conexão, essa mesma sensação, porém fazendo essa leitura, se sentindo em paz, tendo o entendimento que as coisas que vêm, elas vêm para nos auxiliar. E aí existem vários termos de coisas que são utilizadas, né? Vários termos, várias coisas que são utilizadas para explicar o acesso que todas as pessoas fazem a essas informações, essas linhas de tempo, as especulações, tem as partes dos animismos, tem uma série de coisas que estão intrinsecamente conectadas, né? Em tudo isso. E a gente até falava, assim, que sempre tinha que se analisar a sincronicidade. E aí que eu queria trazer um ponto aqui, eu não quis colocar isso na capa, justamente porque nós viemos aqui trazer o entendimento das conexões, e não esse outro movimento de trazer medo, trazer alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu queria perguntar agora para vocês é se alguém entende, ou que vocês explicassem para a gente aqui, o que vocês entendem como um movimento de cisne negro? E aí eu já vou explicar o porquê para a gente entender se talvez nós estamos novamente entrando numa movimentação de cisne negro. Mas primeiro eu vou deixar vocês trazerem o que vocês entendem para a gente abordar sobre. Vou dar um minutinho e vou até tomar uma água. Aqui tem não faço ideia, um susto, um colapso financeiro, sol negro, não tem ideia, não sei, tá? Eu até ia compartilhar isso lá no Instagram, mas eu pensei, não, é melhor a gente fazer uma live, né? Mas eu vou explicar. Existe a teoria do cisne negro, a gente já teve movimentos que a gente pode considerar cisne negro, mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui nisso. Eu vou ler aqui, que eu tenho aqui anotado, e vocês prestassem atenção nisso, tá? São três definições. Um acontecimento de impacto desproporcional ou um evento raro, aparentemente inverossímil, não abarcado pelas expectativas normais das pessoas. Isso é uma definição. Segunda, a incerteza derivada da impossibilidade de calcular a probabilidade de eventos raros, porém consequentes através de métodos científicos, tá? Aí a gente vai entrar no terceiro, tá? O viés psicológico que leva uma pessoa ou um grupo maior a negligenciar a importância de determinado evento raro no desenrolar da história, tá? No geral, essa teoria do cisne negro, ela descreve um acontecimento inesperado, tá? E raro. Com grandes impactos e ramificações causais. Esse tipo de evento, ele é quase impossível de prever e é, portanto, dificilmente mitigável. Contudo, se visto com um certo distanciamento por parte do observador, ele se revela óbvio e inevitável. Então, a gente poderia dizer que a mente humana não é preparada para assimilar eventos do tipo cisne negro, visto que as relações causais do dia a dia são muito complexas e de difícil processamento, tá? Então, a gente quis trazer o que seria, porque na internet tem muita coisa, muitas pessoas falam, tem uma operação do cisne negro, tem alguma coisa. Na verdade, a gente já viveu eventos de cisne negro. A gente pegar a própria pandemia que teve, ele também, a gente pode colocar como um evento de cisne negro. A gente pegar lá, 2008, se eu não me engano, me ajudem, tá? 2008, quando a gente teve lá aquele problema econômico, também, ele pode ser considerado assim. Assim como outros, tá? Assim como outros. Então, a gente quis trazer aqui um entendimento. Então, muitas pessoas, elas estão conectando com tudo que tem, de informações, que nem a gente diz, tem muitas especulações, tem conexões, tem linhas de tempo, tem uma série de coisas que as pessoas, elas estão conectando, aonde o entendimento geral, né? Ela, ele leva pra que a gente possa ter, novamente, um movimento, né? De cisne negro no planeta. É o nome, só, tá? É o nome. A gente quis trazer a definição porque se usa muito essa nomenclatura, muitos lugares usam essa nomenclatura. Poderia chamar de outra forma. Tá? Mas, muitas vezes, né? A gente tem uma percepção interna de que algum movimento, assim, ele possa, né? Estar vindo. Daqui tem algumas coisas, né? Tem o cisne negro que muitas das pessoas falam, elas atribuem movimentos forçados. Movimentos forçados, onde o propósito é se instalar um cisne negro no planeta, né? Agora, se a gente pensar externo ao planeta, o que a gente faz como humanidade aqui é uma coisa. O que se tem energeticamente e nas outras dimensões é outras. Então, a gente poderia dizer assim, como muitas vezes perguntaram aqui no canal, o grande flash solar, esse evento, a gente poderia dizer, sim, isso é um cisne negro com certeza, mas ele não é um cisne negro provocado aqui pela, vamos dizer, pela humanidade. É um evento externo, né? Agora, se a gente pegar, tem, tem coisas que as pessoas fazem aqui no planeta que o objetivo é chegar a isso, só que a probabilidade, a coisa disso acontecer, ela precisa de muita congruência ali dentro dos movimentos, né? A gente vê, tem aqui no mundo muitas movimentações acontecendo, né? Que levam a gente a conectar numa percepção de que algumas coisas elas sejam possíveis, né? E quando a gente conecta com a nossa alma, muitas vezes a gente valida outras formas, outras informações, né? Por isso que a gente até perguntou, assim, como que você sente quando você conecta na sua alma? E aí, a maioria das pessoas elas responderam que o é paz, é um movimento, uma calma, uma tranquilidade e é isso que a sua alma está traduzindo para você. Embora, quando a gente vai ver por aí, existem muitas coisas, muitas informações, né? Especulações, principalmente, por isso que a gente quis trazer aqui até o que o que é um evento desse, né? Como a gente disse, o nome pouco importa, mas se usa muito esse nome, né? Então, a gente entra numa conexão aqui que existem, sim, muitas linhas de tempo que elas já se afunilaram, né? Elas já se afunilaram e elas estão trazendo representação energética aqui para a gente. Não seria uma mutação, né? deu para entender o que a gente quis comentar aqui, né? O cisne negro provocado, ele, ele, aí ele nem é, né? Daria para dizer que ele nem é um cisne negro porque as pessoas já sabem o resultado, né? Do que vai vir aqui. Do que vai vir aqui. Então, e tem a grande, a grande luta, né? Vamos dizer assim, chamando de luta que se tem aqui no planeta é limpar, é terminar com essas coisas que sempre, que sempre estavam sendo impostas, colocadas aqui. Isso, a gente entende que já está tendo um andamento até energético porque muitas coisas não se sustentam mais nas energias, né? Então, muitas, muitas pessoas, né? Elas já vão tendo na conexão com a alma que a nossa vida, ela está cada vez mudando. A gente teve a pandemia, a gente teve isso tudo que já mudou bastante, embora se tem uma tendência do movimento ele querer voltar, né? Voltar, vamos voltar lá para aquilo que era antes, só que muitas coisas do que era antes elas não existem mais e isso vai modificando, né? Então, nós estamos aqui fazendo essa transição, esse treinamento e acredito que a grande percepção que todos estão tendo é sim que grandes movimentações, grandes energias, né? Elas estão impactando tudo e todos aqui e, na verdade, nós estamos vivenciando a nossa própria transformação. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas, tá? e vocês vão compartilhando aqui também. O que mais a gente tem? Então, essa pergunta aqui da Luana, vai acontecer algum cisne negro, né? Então, quando a gente se conecta, a gente sabe que o planeta ele está fazendo bastante movimentação. A gente sabe que para ir para uma quinta dimensão, muitas coisas daqui precisam modificar. Então, a gente poderia dizer assim, estamos nos encaminhando para um cisne negro? Talvez sim, né? Porque a energia, a percepção, ela aponta, né? Para que a gente vai ter transformações, que a gente vai ter coisas acontecendo aqui. Aí, a grande questão, né? A grande questão que a gente traz aqui é justamente desse movimento de especulação, né? Ou de tentar entender os sinais, os códigos, acessar as linhas de tempo, é que qual é o movimento, o que está acontecendo, Qual é a energia que está em andamento agora? A gente sabe que ela está alta, a gente sabe que os flashes solares estão a todo vapor, a gente sabe que aqui no planeta, né? Também estão tendo muitas movimentações. então, pode dizer que o pavio, né? Ele está afunilando. Eu já expliquei aqui o que é o cisne negro, né? O cisne negro é uma teoria, se quiserem, eu até posso ler de novo, né? Eu vou ler de novo aqui para quem não entendeu e talvez até lendo de novo algumas pessoas possam compreender um pouco diferente. Eu trouxe uma parte aqui do entendimento, é uma teoria, né? Vamos lá. O cisne negro, tá? Ele descreve um acontecimento inesperado e raro, com grandes impactos e ramificações causais. Esse tipo de evento é quase impossível de prever e é, portanto, dificilmente mitigável. Contudo, se visto com um certo distanciamento por parte do observador, ele se revela óbvio e inevitável. Então, a mente humana não é preparada para assimilar eventos do tipo cisnes negros, visto que as relações causais do dia a dia são muito complexas, de difícil processamento. Então, assim, a gente poderia dizer, né, que são coisas que, talvez, quem esteja mais desperto, consiga ter uma percepção de algum movimento. Então, a gente pode traduzir isso, quando teve a pandemia, algumas pessoas conectaram nessa linha de tempo, mas trazer isso para a realidade dizer, vai ter isso, tá? É muito, a probabilidade disso, né, ela é muito baixa, e até da mente mitigar isso, entender isso, né, seria mais ou menos o entendimento. Então, a pergunta que a gente estava fazendo aqui, né, é exatamente, como a Luciana conhece, seria o provável, o improvável acontecer. Então, é, o que as pessoas estão sentindo nos seus corações, independente de ser um movimento aqui interno dos seres humanos, ou ser um movimento que vem do externo, né, como que está isso? Como, o que as pessoas estão sentindo? é essa tradução que a gente faz. E aí, por isso que até a gente fez essa pergunta antes, né, olha, que nem a Ruth comenta, vem alguma coisa muito grande, vem, é a percepção que as pessoas estão tendo, por isso que a gente quis trazer esse contexto para a gente entender. A maioria das pessoas, elas estão conectando, que tem algum movimento, movimento, quando a gente diz alguma coisa maior, assim, que está vindo, mas essa coisa maior provavelmente ela seja, ou possa parecer para alguns olhos alguma coisa ruim, mas que aquilo vem para, com outro olhar, a gente entender que faz parte dessa evolução nossa aqui, humana, né? Exato, e aqui a Cristina está comentando, tem muitas pessoas trazendo, muitas notícias alarmantes, as pessoas ficam assustadas e com medo, a gente até até comentou que qualquer movimento maior que tiver aqui, a gente vai estar sempre sendo amparado, vai ter todo o suporte energético, então, mas a percepção que a gente traz de dentro da alma, né? É isso, é aqui, bem como o Juliano comenta, que, opa, fugiu, que não se distraia, volte para dentro de si, exatamente, é esse objetivo que a gente quis trazer aqui, porque tem muita, muita coisa em especulação. Sobre, por exemplo, os eclipses, hoje está todo mundo comentando sobre dia 8, eclipse, eclipse, né? E uma série de coisas, eu confesso que até esse momento a gente não foi buscar muita conexão ainda sobre a energia, sobre a questão do eclipse em si, ou seja, não nos pediram aqui para atentar no eclipse em si, o que a gente atentou, o que a gente atentou desse movimento, porque sempre quando tem alguma coisa sendo muito comentada, isso chama atenção e a gente busca tentar entender, busca tentar entender também, e até eu estava comentando com a Marise, eu disse para ela, olha Marise, teve uma vez que eu até comentei, olha, você já viu aquela música do Nando Reis e da Cássia Eder lá, que fala sobre o segundo sol, então eu fui atrás tentar entender essa música, eu disse para ela, fui tentar entender essa música, e aí eu fui pesquisando, pesquisando, a música na verdade é do Nando Reis, a Cássia Eder que acabou cantando mais ela, e aí eu atentei para a letra, eu disse, você viu que tem até letra, aquele planeta que muitos nunca querem falar sobre ele, ele tem até uma música, isso eu comentei em algumas lives há muito tempo atrás, e aí muitas vezes as pessoas perguntando, o que você acha daquele eclipse, o que você acha disso tudo, porque vai ter um eclipse, vai fazer um movimento, vai ter não sei o que, e aí eu disse, olha, eu vou, confesso que quando eu fui ver essa notícia e tentar entender tudo isso, calma aí, aí eu fui atrás de ver o do Nando, então eu achei uma entrevista do Nando Reis, onde ele fez a letra exatamente como a Lully comenta, que ele, na verdade, não é bem que ele tirou sarro, ele pegou, ele pegou e a amiga dele comentou toda essa história com ele, explicando tudo isso para ele, e ele depois resolveu compor essa música. Só que daí tem uma partezinha que até analisando, então voltando aqui, analisando tudo isso que o pessoal estava comentando desses eclipses, tudo mais, conversando com a Marisa, conversando com outras pessoas, eu falei, olha, tem um outro cometa, que também parece que cruza junto quando tem esse eclipse, tem isso, e daí eu acabo me lembrando lá daquela música, aquela música que é essa do Nando Reis, o Segundo Sol, que tem uma partezinha que ele fala assim lá, o que os astrônomos diriam se tratarem de um outro cometa, e eu disse, então, talvez é essas conexões ali que às vezes eu busco e conecto, não sei porquê, mas que eu vou lá, então é como se nesse momento eu estava tentando entender isso, e aí isso, não sei se deu pra, vocês conseguiram compreender o que eu quis dizer, nesse sentido, mas, novamente, aqui, quando a gente conecta, nós não sentimos medo, não sentimos nada disso, a gente sente aqui um avanço, um andamento sempre positivo, deu pra entender, então, é isso, é mais ou menos a conexão, o que, vamos dizer, a nossa conexão foi conectada nisso, buscando lá música, buscando algumas conexões, e também, a pessoa tem também a parte aqui, nossa, anímica, a nossa parte anímica, que a gente sempre coloca junto, tá, o que mais? A Cláudia também, esses dias, estava pensando nessa música e nessa letra, né, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Bital Frosi postou sobre isso no sábado, então, não entendi nada não, Inês comentou aqui, Exato, então, aqui, vou pegar essa aqui, essa pergunta aqui da Vanessa, sobre as tempestades geomagnéticas, fazem parte do cisne negro, certo? Eu diria que não, que não, porque, porque o, isso aí é um movimento que a gente consegue decifrar aqui, a gente consegue decifrar, a gente consegue entender, inclusive os pleiadianos vão nos orientando sobre isso, a gente poderia, eu vou tentar dar um outro exemplo, tá, quando a gente pega a questão de o grande flash solar, que todo mundo, que todo mundo fala, um grande, vamos tentar imaginar um grande flash solar, que a gente até comentou uma vez aqui, que acredita que hoje, a grande parte da humanidade, ela não estaria ainda com um campo, um campo energético preparado para isso, tá, mas vamos lá, o que que acontece? Um grande flash solar, existe uma probabilidade disso acontecer, a gente até falou que isso seria mais ou menos uma linha última, e não para agora, pelo andamento que a gente vê, a intensificação dos flashes solares, mas que ele chegaria agora, se ele chegasse agora, esse flash solar, a gente poderia dizer assim, então ele é um cisne negro, porque a probabilidade das pessoas, vamos dizer, num coletivo geral, entenderem que isso pode estar vindo aí e acontecer, ela é praticamente nula, então ela seria como esses outros eventos que eles chegam, mudam toda a forma de vida aqui, vamos dizer, o nosso dia a dia, a nossa forma, assim como, a gente poderia dizer, se tem uma tempestade, um flash muito forte que causa um pequeno apagão, ou um grande apagão, a gente poderia dizer que ele também se caracteriza como um cisne negro, porque a probabilidade disso ter, ou das pessoas esperarem por um evento igual a esse, ela é muito pequena, então, esse é o nosso entendimento que a gente tem. A Silvana perguntou, tem como você falar o que vai acontecer realmente, então, não, porque a gente não tem o que vai acontecer realmente, a gente não consegue acessar isso de uma forma clara, e acredito que a maioria das pessoas não consegue, porque a maioria dos movimentos, eles são especulativos, técnicos, tá, porque, repito, eu, por exemplo, não consegui acessar nenhuma linha de tempo que eu possa vir aqui e abrir uma live e dizer, ó, pessoal, vai acontecer, é isso agora, o que a gente consegue é fazer uma leitura de energia, entender que elas estão bastante intensas, que a gente trouxe isso, inclusive, que essas tempestades, elas iriam, né, se intensificar, essa entrada de massa coronal, isso sim, mas, principalmente, grandes eventos e essas coisas, dá um exemplo, assim, uma divulgação dos irmãos extraterrestres de uma forma coletiva, por exemplo, quem coloca data nisso é especulativo, porque não tem como vir cravar uma data dessas coisas, isso seria um grande movimento, como a gente até explicou, um cisne negro, que ele daria, né, ele estaria ali e ele não, ele viria repentinamente, assim, não seria uma coisa que, ó, pessoal, nós vamos marcar, tá, no dia tal vai acontecer isso, não é assim que acontece, não é assim que acontece. Não, não vai acontecer nenhuma extinção, nenhum fim do planeta, nem nada, tá, inclusive, um entendimento, é importante a gente pegar isso para abordar aqui, né, existe, a gente já falou isso aqui, e vai até repetir, a questão de uma terceira guerra, de um movimento aqui, de destruição, com armas, um movimento nuclear, olha, a não ser que a gente conecte tudo errado, aqui, tá, mas é impossível, o que vai acontecer, provavelmente, é uma escalada para levar as pessoas no medo de que isso possa acontecer, inclusive, eu acredito que isso já esteja acontecendo, essa escalada de tudo apontar para que, que possa, realmente, isso acontecer, tá, inclusive, é o que a gente percebe aqui, ou imagina que, que possa estar em andamento, mas a chance disso acontecer, pelo que a gente conecta e tem de informações, é praticamente impossível, tá, não tem a menor chance, é, e as pessoas ficam bem como a Ruth coloca, as pessoas ficam buscando tragédia, no que seria o cisne negro, né, a gente, bem no início do vídeo e depois de novo, a gente, a gente explicou duas vezes o que seria, tá, o que seria um movimento de cisne negro. É, tem que ter toda, exatamente, como a Anjinha coloca, ele tem que ter toda uma preparação para várias coisas, né, mas a gente sabe que os movimentos, é como, vamos pegar, todas as informações que a espiritualidade vai nos trazendo, tá, limpezas, desarticulações, né, os processos da, da, das zonas energéticas, as limpezas de um braz, de tudo que está acontecendo aí, a gente está tendo um entendimento e um direcionamento da onde a gente precisa se posicionar energeticamente, é isso que eles nos instruem, né, tanto que, a gente comentou assim, ó, pessoal, nas nossas conexões aqui, a gente entendeu que está entrando uma grande energia, uma grande movimentação de energia, então a gente veio aqui, abriu um vídeo, né, abriu um vídeo e falou isso aí, porque era a conexão que a gente colocava, tá, e a orientação deles é, centrem em você, porque é o seu quociente, o seu campo de energia que precisa estar se expandindo, precisa estar fazendo o movimento, então eles nos orientaram, ó, tá vindo uma grande energia, você precisa fazer isso, ficar assim, né, que é o que basta, agora, todos esses outros movimentos, né, a gente entende como especulativos, sim, aqui, até vou pegar aqui o comentário da Patrícia, tá, o conceito do cisne negro, né, se refere a eventos financeiros difíceis de prever, sim, nessa parte, quando vai levar para o lado financeiro, seria assim, mas num contexto geral, né, os eventos de cisne negro, eles são o que a gente não consegue ainda entender que possa estar acontecendo aqui, tá, exatamente, deixa eu ver, hoje a ressonância está alta também, né, está alta também, esse G4, ele abala bastante a estrutura, aqui tem uma pergunta bem boa, aqui, deixa eu só achar ela aqui, da Paula, da Paula Rosa, nas datas para transição planetária, também seria especulação? Não, tá, o que a gente conecta, busca aqui, é a questão de que o, a maioria dos movimentos, né, eles já estão atrasados, por isso até, por isso até que a gente fez essa pergunta, o que que cada um está sentindo, né, porque, porque foram atrasados vários movimentos, e então a gente vai ter um andamento, né, de movimentos, principalmente individuais, que esses movimentos, eles refletem no coletivo, eles vão ver, exatamente como a Alana comenta aqui, são momentos de escolhas. Exatamente, ó, Patrícia comenta, esse conceito que surge desse ramo se aplica ao conceito mais amplo, né, como você explicou. É, essa, exatamente, o que o José comenta aqui, não adianta você saber o que vai acontecer se você não estiver preparado, e até a gente fez essa pergunta numa live, né, numa live uma vez a gente fez assim, ó pessoal, vamos fazer o seguinte, tá, eu perguntei assim, vocês estão preparados se amanhã, né, vamos dizer amanhã, ou agora, agora, nesse momento, seres extraterrestres vierem na sua frente, né, ou se, literalmente, um grande flash agora impactar, a gente está preparado, ou a gente está se preparando, como que está sendo esse movimento, como que isso está, está indo, aí você pensa, assim, nos seres das altas hierarquias de luz, não, vamos mandar um flash lá, né, porque é o momento, mas ninguém está muito preparado, mas a gente vai mandar, não, eles vão mandando essa preparação, a gente até falou, em determinado momento, que nós estamos numa transição, o planeta está numa transição, senão ele estaria, planetária só, não teria a palavra transição, ele estaria indo direto para um mundo de regeneração, quer dizer, ó, como se você apertasse um interruptor, apertei aqui, pronto, agora está na regeneração, e não é assim, o planeta, ele precisa também fazer a sua movimentação, trocar a sua energia, a gente até comentava que aqui no planeta, a primeira vida que fazia esse movimento mais intenso de energias quinta-insenciadas era a vida marinha, era a vida marinha, e aí a gente também, tá, nós todos somos parte do planeta, e nós também estamos fazendo a nossa transição, transição, adaptando, adaptando, então, então é isso que a gente entende que está acontecendo, então assim, tem muita coisa que vai também mudar aqui no planeta, diante disso vai, porque a energia muda, tem coisas que não podem mais, elas não, existem as leis universais, e tudo é vibração, tudo é energia, então tem coisas que não podem mais ter aqui, não podem mais ter aqui, elas não têm mais como se sustentar aqui, e essas coisas, elas vão se esvair, e estão entrando muitas outras coisas, que estão vindo muitas outras coisas que vêm, só que é aquela coisa, num primeiro momento, até pegar essa frase de novo aqui, essa última, disso que eu estava lendo aqui, a mente humana, isso não é só para movimento de cisne negro, isso aqui a gente poderia botar para qualquer coisa, principalmente essa coisa de estar desperto ou não, vamos lá, a mente humana não é preparada para assimilar esses eventos, mas aqui é a parte que eu quero chegar, visto que as relações causais do dia a dia são muito complexas e de difícil processamento, então vamos lá, às vezes a gente já tem um monte de coisa no nosso dia a dia que está ali para ser resolvida, que está ali para ser feita, imagina todos esses outros movimentos, então diante disso nós muitas vezes temos uma dificuldade de entender, de processar como que muitas coisas se transformam aqui no planeta, que vem trazer melhoramentos, e a gente poderia até fazer algumas perguntas para nós mesmos, imagina, volta alguns anos, como que você pagava uma conta, volta alguns anos, como que você conversava conversava com as pessoas, como que você enviava alguma coisa para alguém, como que você fazia várias coisas que você faz no seu dia a dia, como era feito antes, então isso tudo está andando, é lógico, tecnologia, a gente já explicou isso, tecnologia, também quando a gente pega energia, ela é uma só, eu não vou dizer assim, a tecnologia que o Henrique tem acesso é diferente da tecnologia que a Isabel tem acesso, é igual, é igual, agora, o que diferencia o que talvez cada um consegue com a sua consciência, com o seu estado de conhecimento, fazer com aquela tecnologia, fazer com aquela energia, como o planeta está subindo a sua vibração, a sua frequência, subindo tudo ali, tem muita energia, tem muita coisa que não vai mais poder fazer parte aqui, principalmente essas que visam prejudicar, pessoas que visam ter benefícios sempre próprios, essas coisas todas, elas não se sustentam energeticamente mais, não se sustentam mais, mas o trabalho, ele é pessoal, ele é individual em cada um, por quê? Porque você também precisa estar energeticamente conectado, atualizado dentro disso, seria mais ou menos isso, vamos ver hoje, a ressonância hoje está bem alta, é, tem, tem, aí tem aquela, a outra partezinha aqui, eu até vou ler essa parte de novo, tá? Que é aqui, as vezes a gente tem viés psicológico, o que é um viés psicológico? Crenças, ou, enfim, derivações de crenças, de entendimentos, de criação, de preferências, de uma série de coisas, mas vamos lá, viés psicológico que leva uma pessoa, ou um grupo maior, muitas vezes, a negligenciar a importância de determinado evento raro, no desenrolar da história, e aqui daí tem o outro, contudo, se visto com um certo distanciamento por parte do observador, ele se revela óbvio e inevitável, então, aqui é mais ou menos a gente dizer assim, quando a gente vai com a mente, a gente não entende nada disso, quando a gente conecta com a alma, quando a gente consegue perceber a energia, consegue ver as coisas, aí a gente consegue entender coisas que seriam, não seriam óbvias aqui, mas que elas têm uma probabilidade energética, é isso que a gente entende aqui. O que mais? Vamos ver. Eu vou daqui uns dias fazer, daqui uns dias eu vou, algumas pessoas me pediram, eu vou comentar isso, algumas pessoas me pediram que eu abrisse alguma coisa, né, para, para, para a gente trocar ali, como que, como que a gente faz para fazer a nossa conexão, né, para a gente conectar, como você se conecta, como é que você podia ajudar as pessoas a se conectarem, e aí eu até respondi, eu disse assim, olha, não sei se tem muito como fazer isso, porque é tão simples, é tão simples, que eu não sei nem se eu sei explicar isso, de tão simples que é, mas aí a gente conectou, provavelmente a gente vai daqui uns dias fazer alguma coisa assim, tá, mas o que eu queria dizer para vocês é que a conexão, ela é simples, simples, a mente é que vai, às vezes, na frente da conexão, então, na maioria das vezes, basta a gente deixar a conexão ir e trazer a mente para trás, ou seja, silenciar a mente, né, muitas coisas, as quais, todos que estão aqui conectam, falta às vezes a confiança, o entendimento, a mente, né, tá mais calma, tá mais, tranquila, para entender, só que daí, às vezes, você vai lá e escuta uma outra pessoa, que ela está comentando sobre, aí você confia, mas no seu, é isso, é você ir aprendendo a confiar em si mesmo, na sua conexão, a gente vai mais adiante fazer isso, sobre os 21 dias de Arcanjo Miguel, a gente já tinha recebido o entendimento para esperar depois, desse movimento de Páscoa, para iniciar, então, depois que passar daí, provavelmente a gente já vai, tá iniciando esse, esse movimento, a natureza, ela tem o comportamento, tudo tem o seu comportamento, tudo tem o comportamento, só que o que eu queria explicar com, com isso tudo, né, vou tentar dar um exemplo, às vezes, eu quero me conectar, tá, quero me conectar, eu quero tentar entender a energia que está aqui, só que eu vou lá, buscar esse entendimento da energia, mas eu torço, eu torço, eu tenho uma preferência, para que seja favorável àquilo, que eu sempre acreditei, ou aquilo que eu tenho preferência, essas coisas, isso já, tá desvalidando ali a conexão, então, esse soltar, esse se manter como observador, é isso, é exatamente isso que tá nesse texto, porque quando você se coloca como um observador, você atinge um ponto, que se chama neutralidade, e aí você pode entender o que a alma realmente quer te passar, né, que ela realmente tá querendo passar pra você, ou você tá lá, levando o ego, a mente, pra que, mas é isso mesmo, ou porque eu falei lá pra uma pessoa, né, e agora eu tô aqui me conectando, não pode ser diferente daquilo que eu falei, né, tem que ser aquilo, então, aí a gente vai aprendendo a se conectar, vários movimentos que eu já vi, ou que eu entendi, que aqueles movimentos eram os corretos, depois eu já vi diferente, não é mais, não é mais, então, por quê? Porque a gente vai soltando uma série de coisas, vai tirando, aí quando, aí a gente tem aqui, que é exatamente isso aqui que ele tá falando, esse viés psicológico que a gente tem, que a gente tem, independente, a gente não tá aqui querendo que ninguém diga nada, mas sim reflita sobre tudo isso, pra gente começar a entender, começar a entender de uma forma diferente, se entregar, observar, se colocar como um observador. É isso, então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pra gente ir finalizando aqui. É, que é bem importante, isso que a Dóis fala, as conexões têm processado muito imediatamente, o que nos falta é autoconfiança, exatamente, é isso, é isso, a questão que a gente vem trazendo em algumas lágrimas, pessoal, observem, as conexões estão sendo aprimoradas, os canais estão sendo aprimorados, muita coisa está sendo aprimorada, só que a gente ainda tem essa coisa de duvidar de nós mesmos. Às vezes perguntaram, qual é a coisa que você mais recomenda pra gente ter a nossa conexão? Confiança. Confiança, quando você tem confiança, quando você aprende a ter confiança, só que é um processo natural, eu lembro quando eu fazia as primeiras movimentações, eu tinha medo de dizer pras pessoas o que eu estava visualizando, o que eu estava acessando na tela mental, através dessas conexões, porque eu pensava que aquilo era uma bobagem, eu tinha, assim como todo mundo vai ter isso. Até que eu comecei a observar que as coisas que eu estava acessando eram o que realmente elas estavam apresentando. A gente ia lá, e de onde saiu isso? A pessoa está lá com um problema, por exemplo, no estômago, a gente ia lá, percebia isso, e daí dizia, não, eu não vou dizer nada pra ela, porque pode ser que... Aí depois que você aprende a confiar, aí você começa a expandir a conexão. Você começa a expandir, e é isso que nós estamos fazendo nesse exato momento, nós estamos aprendendo a confiar nas nossas próprias conexões, porque a hora que a gente fizer isso de uma forma maior, a hora que a gente sentir confiança, aí acabou, a gente não precisa vir aqui assistir um vídeo de alguém pra entender como fazer isso. Por isso que até eu falei, é tão simples, que eu não sei nem se eu sei falar sobre isso pras pessoas. Porque tudo é muito simples, a gente que complica. E essa era aquilo que eles explicavam que era uma resistência que a maioria das vezes a gente coloca nos movimentos que são naturais. Só que, o que eu queria dizer, tô vendo aqui bastante, tem ainda muita insegurança, a Vera comenta, e é natural, não se culpem também por isso, porque isso é um processo, é um processo de depuração, de depuração, que todos nós vamos fazendo, até que chega um momento que você já vai fazendo isso de uma forma mais natural. E como que limpa isso? É diferente pra cada um, como que faz essa maturação, esse processo. Alguns vai ser meditando, alguns vai ser indo na natureza, alguns vai ser se entendendo a sua energia. Tem gente que vai ter uma percepção mais de ver, de entender o que a energia fez. Então, é mais ou menos isso que a gente entende. Tá bem, então? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Já vou deixar o convite que depois, às 20 horas, nós estaremos na meditação mundial, lá no canal do Pava. Então, nós vamos agora fazer um pequeno descanso. Quem está miando agora é o Tilico, mas ele não está aqui dentro da sala. É o Tilico, não é o Pico. O Pico mia diferente. Quem faz mais escândalo por aqui é o Tilico. É escandaloso que só ele. Tá bem? Então, já fica. A gente se encontra daqui a pouquinho pra quem for lá na meditação mundial. E quem não for, então, desejando já uma excelente semana pra todos e vamos seguindo na luz. Gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí